Hoje, no boletim mais cedo, a gente falou a respeito da fraude das americanas, matéria que está lá em destaque no portal metrópolis.com. Essa fraude, de acordo com os investigados e com a delatora desse caso, a fraude nas americanas começou pequena e acabou virando uma bola de neve. É o que diz, então, a delatora, a Polícia Federal. As investigações da PF indicam que a fraude nas americanas, cujo valor final alcança R$ 25,2 bilhões, começou há mais de uma década e a seguir virou uma bola de neve. Inclusive, que isso foi avisado pela diretora e pela delatora, a ex-diretora financeira, na verdade, Flávia Carneiro, e também pelo superintendente de controladoria da B2W, que também se tornou uma varejista. O relatório da PF sobre o caso diz que, conforme informado pelos colaboradores, não se sabe ao certo quando teve início a fraude contábil. Ela, a delatora, explica que, quando entrou na empresa, ela já havia visto uma fraude contábil, claro, com um valor extremamente menor do que a gente vê agora, mas que ela já havia, sim, problemas na contabilidade e que avisou sobre isso, avisou várias vezes, mas que eles disseram que precisavam sempre bater a meta de vendas, a meta do ano anterior e que a meta já não era uma meta real no ano anterior e que não seria possível no ano seguinte, mas que eles queriam sempre bater a meta que estava estipulada, mesmo com a fraude fiscal. Fraude que foi, então, virando uma bola de neve. Aqui na matéria, a gente, inclusive, tem em negrito um trecho falando sobre bola de neve. Ela afirma que o orçamento era uma meta a ser atingida, mas não refletia a realidade. Flávia acrensetou que quem fechava o orçamento era Marcelo Nunes, que também colaborou com a Polícia Federal. Ela disse ainda que se metia no orçamento porque sabia que era ela quem iria registrar na contabilidade e que isso iria gerar sérias discussões. Ela disse ainda que, segundo o relatório, também no relatório da PF, que várias pessoas, vários funcionários chegaram a deixar a empresa, inclusive depois da fusão com o submarino, a Americanas, que teve uma fusão aí com o submarino. Vários funcionários deixaram a empresa por saber dessa fraude fiscal e que, mesmo assim, isso continuou. É o que ela chama, então, de bola de neve. Não aconteceu da noite para o dia, acontece, então, há mais de uma década, de acordo com Flávia, que é a delatora e a ex-diretora das lojas americanas.